Olá, gente, meu gabinete, licença, vai dar sua caixa. Mas esse vídeo é só pra dizer a vocês, né, que vai no meu canal do YouTube, que dá suas opiniões daquilo que eu posto, tá certo? Eu não tô respondendo pra todo mundo, porque é muita gente. 47 mil é gente demais, é uma fonte nova inteira de pessoas, né, que me segue. Graças a Deus por isso, tá? Mas sempre que eu, sempre eu tiro um tempo pra dentro de um coraçãozinho, dando o quê, tá? E respeitando a sua opinião, tá certo? O YouTube manda dizer, simplesmente, né, que nós temos que respeitar, tá bom? Meu canal não é o quê? Pra passar notícia de polícia, notícia de arrombamento, de briga, nada. Simplesmente meu canal é o quê? Entretenimento, de coisa boa. É uma mensagem, tá? É a Bahia, mostrar a Bahia pro mundo, tá certo? Mostrar o meu trabalho que eu faço, social, tá bom? É isso aí. Não falar o quê? De governo A, nem governo B, apesar de ser político, tá? Mas eu respeito, porque nosso país é um país laico, tá? Então cada um segue o que quer, a religião que quer, sem problema nenhum, tá bom? É só um esclarecimento, porque tem pessoa que não tá recebendo o quê, o quê, o quê, mas me perdoe, que eu vou chegar lá, tá bom? Porque é muita gente, tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.